Tá aí, impasses do Pacto Federativo. Quando que o povo brasileiro vai se convencer que precisa ser uma confederação? A estruturação do Brasil em 1988 foi feita numa época de polarização do mundo em que a maioria das pessoas sonhava com uma ditadura de direita ou de esquerda. Se nós queremos uma democracia e termos maior independência, nós precisamos rever o Pacto Federativo, ou melhor, passar para uma situação em que o Brasil poderá ser uma confederação de regiões independentes. A União, governo federal, pode comprar um Boeing bem maior, fazer ali o que quiser e ser responsável pela política externa, pelas forças armadas, para ser o último estágio do poder judiciário na discussão de questões constitucionais e intervir em casos extremos de desastre nacional. O que não faz sentido é a gente, num extremo do Brasil, sentir que um indivíduo do outro extremo está dizendo como é que a gente deve viver. Cada região tem sua cultura, tem sua maneira de ser, tem sua moral, religiões, origens étnicas, uma série de coisas que o pessoal supervaloriza quando se trata de povos indígenas e despreza quando o assunto são aqueles que vieram após Pedro Álvares Cabral. Todos nós, antes ou depois de Cabral, viemos lá do sul da África, de um caminho ou por outro. Mas por que esse privilégio de uma parte da população? Nós temos que ter maior independência. Sem responsabilidade, sem autoridade, não há responsabilidade. E uma prova disso é a mania do brasileiro falar que o governo paga. O governo não paga nada. Quem paga é o contribuinte, é o usuário do serviço, que está pagando taxas, tarifas, etc., carimbos. Nós não aprendemos o que podemos e devemos fazer. E a única maneira de chegarmos lá é tendo maior responsabilidade na administração daquilo que está em volta da gente. Esse negócio de Brasília eu conheço bem e posso dizer para vocês, por lá nós não vamos nunca chegar a um bom lugar. Obrigado. Obrigado.